Pontos emocionais na reflexologia podal chinesa. Você conhece esses pontos? Sabe como utilizá-los? Se você quiser aprender, vem comigo nesse vídeo. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson, do canal Visão Holística. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais um pouquinho de conhecimento sobre reflexologia e sobre os pontos emocionais. Como que a gente trabalha esses pontos? Quais as emoções que estão ligadas a esses pontos? E como que a gente faz para melhorar essa descompensação emocional que pode estar causando dor no seu corpo físico? Se você gostou da pauta desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pessoal. Vamos lá para o conteúdo. Existem alguns pontos na reflexologia que representam órgãos. Existem pontos que representam regiões do nosso corpo. E tantos pontos que representam órgãos ou regiões estão ligados a emoções específicas. Hoje eu vou estar trazendo para vocês e mostrando aqui no pezinho para vocês os pontos que representam áreas do nosso corpo e que estão ligados a emoções específicas e que essas emoções são muito comuns e as dores nessas regiões também são muito comuns e vocês vão entender até o final do vídeo o porquê é tão comum. Eu vou estar falando aqui de duas emoções específicas. A primeira emoção é a raiva ou o estresse. A segunda emoção é o medo ou a insegurança. E quais são as áreas do nosso corpo que são mais comumente afetadas por essas emoções? A reflexologia, ela trabalha muito além do corpo físico. Ela também trabalha o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo energético. Quando eu utilizo um ponto local que eu sei que está ligado a uma emoção eu também auxilio na melhora da descompensação emocional. Quando eu falo em descompensação emocional, eu quero dizer o seguinte sentir raiva é legal, mas permanecer na raiva dia após dia aí já gerou uma descompensação. Isso vai futuramente te ocasionar dor, dor física, correto? Quando chega no corpo físico, já criou raiz. Então o negócio já está mais avançado no nosso organismo. E hoje nós vamos falar aqui então de alguns pontos específicos como um exemplo, vou pegar aqui o ponto de ombro e braço. O ombro e braço ele fica no mapa que eu trabalho e ensino. Ele pega uma região plantar e a região lateral, aqui próximo ao dedo mínimo do pé. Nesta região. Ponto de ombro e braço. Esse ponto, ele está muito relacionado a uma emoção. A emoção seria a da raiva ou estresse. Dá para a gente trocar. Um exemplo, às vezes eu quero fazer algo e não posso. Não consigo. Eu quero fazer aquilo, mas eu não posso. E aí eu vou desenvolver uma dor no ombro. Eu posso vir a desenvolver essa dor no ombro. Isso é comum de acontecer. Tem gente que tem dor no ombro, faz exame, não dá nada. Faz teste funcional, não dá nada. E a pessoa continua a relatar na dor no ombro. Pode estar ligado ao estresse. Pode estar ligado à raiva, à mágoa. São todas as derivações ali da raiva, né? Então, raiva, estresse, mágoa. Correto? Trabalhar o pontinho aqui de ombro e braço. Auxilia também na liberação emocional. Não, entanto, não é um ponto específico para isso. Mas é um ponto que está diretamente ligado à emoção. Deu para entender? Outro ponto, ainda aqui na lateral do pé. Do lado de fora do pé. Correto? Nós temos aqui, nessa altura do pé, o ponto de joelho e cotovelo. Esse passa apenas na lateral do nosso pé. Este ponto está ligado às relações do medo e da insegurança. É um dos principais locais onde quem tem muito medo, síndrome do pânico, vai sentir dor na hora da reflexologia. Ou então, essa pessoa pode já ter a dor no seu joelho, no cotovelo. Correto? Por conta da descompensação emocional. Aí, muita gente me pergunta, mas eu não caí, eu não bati o joelho, eu não tenho nada. Por que eu tenho dor nessa região do joelho? E agora que você está fazendo a massagem no ponto de joelho, está doendo? A resposta é simples. O medo está relacionado ao seu joelho, ao seu cotovelo, segundo os princípios da medicina chinesa. São conceitos, pessoal, que foram formulados há milênios, quando o homem prestava mais atenção em si mesmo e na natureza, e fazia essa inter-relação para descobrir aí o que foi descoberto. E esse conhecimento está à nossa disposição em vários livros. Eu vou citar aqui um livro ótimo, Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa. Vai lá, dá uma pesquisadinha nesse livro. Ele é dessa grossura, é uma bíblia da medicina tradicional chinesa, correto? Esses conhecimentos que eu estou passando para vocês, tem nesse livro. Vocês vão encontrar lá. Próximo ponto, ponto aqui, quadril, também do lado de fora. Ele vai passar, aqui está o ossinho do pé, que a gente chama de malelo, correto? Ele vai passar embaixo aqui do malelo, não chega na altura do malelo, não. Circulando aqui, a lateral do seu calcanhar. Ponto de quadril também está relacionado ao medo. O medo paralisa as pernas todas. Começando desde lá da região lombar, vai descendo, pegando quadril, joelho e pé. É aquele medo que a gente sente de dar um passo na vida. Às vezes eu quero dar um passo, quero avançar, quero melhorar algo na minha vida, mas eu tenho muita insegurança. Então, eu posso vir a ter problemas de quadril, joelho ou pé. Ou então, na região lombar. Que é o próximo ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Coluna. Agora, já na região medial do nosso pé. A coluna passa aqui. E tem áreas específicas ligadas às emoções específicas. Por exemplo, vamos pegar a área de cervical. Bem aqui, no dedão, até o início aqui do seu antepé. Então, essa área é cervical. O que acontece quando a cervical fica dura, dolorida? O que a gente está sentindo? Ou é nervosismo ou estresse, correto? Então, essa área aqui fica muito dolorida na hora da gente estimular no pé da pessoa. Vai ter dor ou cristal. Que é aquela sensação de que tem grãos de areia debaixo da pele. Aqui, a área da coluna torácica. Ou seja, a parte alta das costas. Do meio das costas até os seus ombros. O que a gente tem aqui também? O estresse, tá bom? A cabeça dispara, aquele excesso de pensamento e o estresse. Nós temos, então, essa região da torácica dolorida. Ou com a presença de cristais. Já do meio daqui da coluna para baixo, que seria lombar, sacro e o cóccix que está pegando aqui no calcanhar, eu estaria relacionando a emoção do medo e da insegurança. Então, são pontos que tratam dor local e que estão também relacionados às emoções. Essa aula aqui, ela vai direto lá para o meu treinamento completo. É uma das atualizações que eu estou fazendo aqui para os meus alunos. Para eles, vai fazer um pouquinho mais de sentido, porque eles já estão inseridos em todo o conhecimento. Mas eu acredito que para vocês aqui no YouTube também vai ajudar bastante. Correto? Esses pontos são importantes a gente saber quais as emoções estão participando com eles, para que a gente consiga fazer um trabalho de maior qualidade. Correto? Eu espero ter ajudado vocês do fundo do meu coração. Se você quer se inscrever no meu treinamento completo, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho